Oi, pessoal! Nessa semana, então, a atividade complementar, além de vocês fazerem um quiz de geografia de globalização para exercitar, então, seu raciocínio geográfico, a gente vai ter, então, a correção da atividade da semana do dia 14 e 18 de junho, em que a gente estudou migração ali para relacionar com a Europa, né, a atualidade do que vem ocorrendo, então, uma questão dramática, a questão da migração, nos últimos, pelo menos nos últimos 20 anos, com o agravamento da crise, aí no mundo árabe, guerras, formação do Estado Islâmico, isso vem fazendo com que as pessoas saiam, então, migrem daquele lugar pela guerra e vai, então, para países da Europa, sobretudo porque ali, entre a África e a Europa, entre a Ásia e a Europa, existem as fronteiras e que possibilitam eles chegarem a esses lugares, tá? Então, a gente está vendo aqui a delimitação de Celta e Melilla, que é muito próximo, e como esses imigrantes acabam sendo expulsos da Europa, ao mesmo tempo, eles voltam também, causando uma crise, são, as questões eram, então, de objetivos, onde vocês tinham que se relacionar a um, que é no dia 19 de maio, um garoto imigrante chegou em clave espanhol, de Celta, após nadar na fronteira entre Espanha e Marrocos, o que o jovem usava para flutuar, como vimos, então, a partir da leitura da reportagem e dos vídeos, ele usava uma garrafa plástico, tá? Amarradas ao seu corpo, uma situação muito vulnerável aqui, sem condições mínimas, então, é tudo ou nada. Esses imigrantes, então, vão, arriscam tudo para sair de seus países em guerra, com a fome, entre muitas adversidades. A dois, qual a enclave da Espanha na costa do Marrocos virou o caminho famoso entre refugiados que buscam uma entrada rápida para a Europa, então, é aquela que a gente viu, Celta, né, que é onde liga a África e a Europa, tá? E, depois, a três, está relacionada a uma reportagem, né, vocês tinham que pesquisar para saber se era verdadeiro ou falso. Então, Celta e Melilla são duas cidades, são de domínio da Espanha, desde a sua entrada na União Europeia, a Espanha passou a reforçar suas fronteiras nessas duas localidades, com o território marroquino, para evitar ou menos conter a entrada de imigrantes advindos da África no espaço espanhol, e, consequentemente, em toda a Europa. Com isso, foram construídos muros de Celta e de Melilla, para barrar integralmente a presença dos marroquinos nas áreas fronteirísticas. Então, a alternativa é verdadeira, porque eles construíram, sobretudo quando a Espanha entrou para a União Europeia, se integrou, então, quiseram conter os imigrantes que estavam chegando cada vez em número maior na Espanha, só que, no entanto, isso não resolveu muito. Cada vez mais tem uma entrada, uma demanda muito grande de imigrantes entrando, ou seja, a Espanha vai receber muitas críticas por estarem barrando e mandando, embora esses imigrantes, sem ainda dar nenhuma oportunidade, nenhum abrigo, nenhuma condição, para eles poderem, então, se estabelecer ali ou em outros lugares. Então, como vimos, estamos estudando o continente europeu, que entre uma das questões da atualidade é a questão da migração, cada vez mais intensa, que está fazendo com que essa globalização no mundo seja, ao mesmo tempo, uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que ela globalizou a informação, a economia, hábitos, culturas, ela tem gerado os mundos cada vez mais desiguais, mais perigosos, mais excludentes. Tá bom? Então, essa foi a atividade, a correção da atividade da semana do dia 14 a 18 de junho. Não deixem de fazer o quiz, é muito legal e vai exercitar o raciocínio geográfico de vocês. Um beijo, se cuidem, qualquer coisa me chama no zap. Até mais!